O poeta Luís Filipe Castro Mendes foi distinguido com o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais na sexta-feira, dia 9 de abril. A cerimónia aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Amarante com as presenças de José Luís Gaspar, Presidente da Autarquia Amarantina, José Manuel Mendes, Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, Isabel Cristina Mateus, porta-voz do júri e, naturalmente, o premiado Luís Filipe Castro Mendes. A obra Poemas Reunidos, editada em 2018 pela Assírio e Alvim, foi eleita por unanimidade pelo júri que foi constituído por Clara Rocha, Isabel Cristina Mateus e José Tolentino Mendonça. De salientar que foi a sexta edição do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais, tratando-se de uma parceria entre a Associação Portuguesa de Escritores e o Município de Amarante. Este prémio tem caráter bienal, sendo patrocinado pela Câmara Municipal e tem um valor monetário de 12.500 euros. No final da cerimónia, ouvimos o premiado Luís Filipe Castro Mendes acerca da forma como recebeu a notícia da distinção por terras de Amarante. Recebi com muita alegria, foi já em dezembro a reunião do júri e, evidentemente, me senti altamente muito distinguido e muito sensibilizado. É um dos prémios de poesia mais importantes de Portugal. É o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores. É um prémio que se destina a uma obra reunida, portanto, digamos, a uma obra já concluída, não direi, porque não pretendo acabar, mas é uma obra já mais consistente. E, portanto, fico muito contente, fiquei muito contente com o prémio e também muito sensibilizado com a persistência que a Câmara de Amarante pôs em manter a cerimónia, em fazer a cerimónia presencialmente. Nós tivemos que adiar desde janeiro que esta cerimónia, enfim, deveria ter sido feita. Estivemos nesta situação de confinamento, mas fico muito, e acho que foi uma boa ideia e uma boa decisão da Câmara de Amarante não prescindir da cerimónia presencial, porque, ao fim e ao cabo, nós estamos juntos, é assim, na presença, uns dos outros, ao lado uns dos outros. E foi, para mim, uma grande alegria vir aqui a Amarante. É uma cidade que eu tenho uma grande e viva recordação. É uma cidade muito importante no panorama cultural do país. Teixeira de Pascoais, Amadeus de Sousa Cardoso, aqui, para além do património extraordinário da Igreja de São Gonçalo e da própria beleza da cidade, é um grande património, é um grande ativo cultural, é uma grande força de cultura no nosso país e, digamos, que isso me dá uma felicidade especial por vir aqui a Amarante receber o prémio. Falou de Teixeira de Pascoais, naturalmente, de uma forma elogiosa. O que é que pode ser feito pelo poeta? A coisa mais importante é a edição que está em curso pela Porto Editora, como a Câmara Municipal de Amarante, que é detentora dos direitos de autor, do poeta, está, portanto, a trabalhar com a editora, com a Porto Editora, numa edição em que o professor António Feijó orienta, numa versão que é orientada pelo professor António Feijó, um dos maiores especialistas de Teixeira de Pascoais na atualidade. Eu penso que o que melhor pode ser feito a Teixeira de Pascoais primeiro é editar as suas obras, lê-las, passar além das leituras passadas, que nós descobrimos sempre mais coisas quando lemos um grande autor. Pascoais é um grande autor, foi um pouco subestimado por razões circunstanciais e também pela sua própria personalidade, ele vivia aqui, escrevia aqui, era um homem interessado na mundanidade, embora tivesse relação com todos os intelectuais, não só de Portugal, de Espanha, da Alemanha, da Holanda, ele tem correspondência com... Mas é um homem que não está para mundanidades, que vive aqui, que adora a montanha, vive aqui inspirado pela sua terra, e cria uma obra extraordinária, que tem que ser mais descoberta, mais lida. Depois, acho que a casa, a preservação da casa de São João de Gatão, sei que o espólio, já a Câmara Municipal de Amarando tem a disposição do espólio, e tive a oportunidade de visitar a casa de São João de Gatão, e penso que é também um eixo muito importante, um eixo muito importante do nosso património literário. Portanto, estamos gratos, todos devemos estar gratos à Amarante, por aquilo que está a fazer pela cultura e pelos seus dois grandes vultos, o poeta Teixeira de Pascoais e o grande pintor Amadeus Sousa Cardoso, que só não foi um grande pintor da modernidade, porque morreu muitíssimo novo. Para finalizar, vai de Amarante com alma cheia. Sim, sim, muito feliz, muito satisfeito, com pena de não poder ficar mais tempo, estamos ainda aos fins de semana confinados, mas muito feliz por ter estado aqui convosco, sem dúvida. Doutor José Luís Gaspar, apetece dizer que finalmente foi entregue o prémio? É verdade, finalmente, porque realmente nós vivemos tempos muito conturbados e muito difíceis, até para uma sessão simples, mas importante em termos culturais, que já esteve marcado mais que uma vez e tivemos que se desmarcar, atendendo àquilo que, enfim, ao período em que estamos a atravessar. Mas finalmente está, foi entregue, o nosso premiado, o nosso galardoado, que realmente merecia que houvesse pelo menos esta presença, com tão pouca gente, mas que, enfim, pudéssemos estar aqui sentados na mesma mesa e poder falar e ouvir e transmitir, e aliás, agradeço-lhes a todos que realmente permitirem que muitos outros possam ver esta sessão, este prémio, obviamente, deixei para as quais. Também é curioso o premiado e o ser também um grande apreciador de Teixeira de Pascuais. Aliás, eu conheci-o nessa condição, enquanto Ministro da Cultura, fui surpreendido, sabendo que ele queria vir à Casa de Pascuais e queria vir ao Museu Amadeu Sousa Cardoso, e eu pensei, bem, vou preparar uma grande recepção, e aliás disseram, não, não, eu quero lá ir muito discretamente, eu quero poder estar e apreciar, ou seja, ele realmente é um grande apaixonado de Teixeira de Pascuais, eu depois tive a oportunidade de almoçar com o Conselho Embaixador e a sua esposa, e tive a oportunidade, enfim, a passar a conhecer o homem por trás do político, não é? Quer dizer, e que realmente eu fiquei encantado, é uma figura deliciosa, é um homem de grande sabedoria, de grande amplitude, e eu fiquei a adorar, obviamente, e mais sabendo que ele é um apaixonado por Amarante, e portanto, quem é apaixonado por Amarante, eu fico, obviamente, a gostar imediatamente. Presidente, este formato vai continuar do prémio ou a Câmara vai assumir a responsabilidade? Não, vamos, vamos agora, por exemplo, como houve este atraso, porque este prémio deveria ter sido o ano passado, aliás, porque era de 18 a 19, e teve estes sucessivos adiamentos, eu vou, este ano, entregar o prémio de 2021, portanto, este no final do ano, em dezembro, em princípio, como já foi, se lembram, em anos anteriores, e depois iremos fazer de dois em dois anos, intercalando com o prémio Amadeu de Sousa Cardoso, depois, também, que também teve adiamentos, portanto, depois temos que ajustar os calendários, mas é isso que iremos fazer de dois em dois anos, não anual, até porque, enfim, começa a esgotar um pouco, são, enfim, em número de livros editados, e portanto, julgo que é mais oportuno fazer de dois em dois anos, mas iremos continuar como informado, sim. Esta é a melhor forma de projetar o poeta, ou a Câmara tem outras iniciativas? Esta é uma forma, obviamente, de projetar o poeta, é claro que há outras iniciativas, como tiveram a oportunidade de ouvir na minha intervenção, por exemplo, nós agora, ainda este ano, iremos fazer a reedição de livros de Pascoais, com uma sequência, enfim, não sairão todos ao mesmo tempo, mas iremos fazer a reedição de todos os livros, já temos o protocolo feito, temos também o professor António Feijó, que também vai acompanhar todos estes trabalhos, que também já temos um protocolo também com a Universidade, e também iremos, estamos já a trabalhar na reedição, não sei se para este ano, não vou dizer que será este ano, não faço, não posso precisar disso, mas vão sair também inéditos de Pascoais, que eu julgo que é tão importante para o mundo o conhecer. Este grande homem, aliás, o Galardoado, o Sembaixado teve a oportunidade aqui também de uma pequena aula explicando a dimensão que é a Teixeira de Pascoais, e portanto é uma obrigação moral da nossa parte também fazer, acompanhar e ajudar para além deste momento, em muitos outros momentos. Acredito que não esteja plenamente satisfeito, foi o possível, foi o possível. rotar, mas as pessoas que aqui estiveram expressaram de algum modo essa ausência, tornaram essa ausência presente, na medida em que representavam as comunidades a que estão ligados, e de alguma outra maneira deram-nos o contentamento de acompanhar o ato em si, que é um ato muito forte, em que duas instituições, a Câmara Municipal de Amarante, com toda a sua atividade, em múltiplos domínios, e a Associação Portuguesa de Escritores, mais estritamente no âmbito da cultura e da literatura, se uniram para a entrega de um prémio, no âmbito de um protocolo que tem anos e que está para durar, que sob a égide de Teixeira de Pascoais se constitui já uma referência nacional verdadeiramente significativa. Foi fácil ou foi difícil escolher a obra? Foi fácil e foi difícil. Isto é, havia obras de muita qualidade a concurso e, no entanto, do poeta premiado, Luís Filipe Castro Mendes, acabou por impor-se, pelos seus méritos singulares que hoje foram aqui tão bem sublinhados pelas diferentes intervenções, pela unanimidade do júri. Em todo caso, houve que trabalhar de forma muito intensa um conjunto de outras obras a concurso que eram também de muito merecimento. Sai da Amarante satisfeito hoje, uma vez mais? Mais uma vez, como há bocado disse na sessão, sinto-me um amarantino adventício, tantas as vezes em que aqui venho a razão por razões oficiais e aquelas em que venho por o prazer de aqui estar, e saio daqui digamos, pleno na consciência de que cumprimos dentro do contexto aquilo que nos era possível e de que tudo o que estamos a fazer é futuro. Haverá uma nova edição, muito em breve, o projeto prolonga-se, a vida em todos os seus domínios vai-se transformando e cumprindo o que está planificado sem problemas de maior. O que está planificado é possível, enfim, a vida e a vida a vida é possível, Obrigado.